É celebrado sempre na segunda quinta-feira do mês de março o dia mundial do rim. É uma forma de conscientização sobre a importância dos rins e a prevenção de doenças renais. O médico nefrologista Victor Mendes Ferreira, que atua na unidade de tratamento renal em januária, chamou atenção para esse assunto. A tendência da população é achar que é beber bastante água, mas não é. Todo mundo tem que estar bem hidratado, claro, mas a doença renal crônica, o tratamento, depende da causa. Então, quem tem diabetes tem que tratar o diabetes. Quem tem hipertensão tem que tratar a hipertensão. Tem várias drogas que são tóxicas para o rim, por exemplo, anti-inflamatórios. Então, o tratamento da doença renal crônica é complexo por isso, porque tem medidas gerais, hidratação, evitar drogas, medicações que são tóxicas para o rim, mas o principal é tratar a doença que está causando problema no rim. Mais importante do que tratar é evitar que cheguem até aqui. Está dado o recado, evitar aquilo que prejudica e cuidar sempre para não causar problemas maiores.